O que, amor? Essa é a câmera? É minha. Diga oi. Dá tchau aqui pra câmera, dá? Serena. Olha lá a minha, ó. Olha aí, ó. Dá tchau, Ana. Tchau. Olha lá a Jéssica também, ó. Fala, dá tchau, Jéssica. Tchau. Agora você também dá tchau aqui, olha pra cá. Dá tchau. Dá beijo, Ana. Beijo, beijo, beijo. Kiss, kiss, kiss. Abaixa o abaco. Let's go, girls. O que é esse daqui? Isso aí é de Rafa, a Bíblia. Fala assim, Bible. Bible. Muita, não. Fala assim, Jesus. 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 Queijo, lá? Aonde? Lá, ó. Ah, é a tela do computador. Fala assim, ó, Serena, ó. Jesus. Jesus. Olha pra cá. Olha, aqui, ó. Chama ela, Ana. Serena. É linda. Você é linda. Você é linda. Você é linda. Ai, desculpa, amor. Serena, minha gata, minha cá. Come here, please. Serena. Fala assim, Jesus. Jesus. Aqui, amor. Ah. Eu vou me... Eu vou me... Eu vou me... Eu vou me... Obrigado.